Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, decorridos apenas alguns dias sobre o debate de urgência que o Grupo Parlamentar do PSD em boa altura promoveu, dado o estado de absoluta calamidade que o setor cultural atravessa, a audição de hoje não deixa de ser oportuna. Começo por dizer-lhe, Sra. Ministra, que uma regra basilar do funcionamento de qualquer democracia é o Parlamento fiscalizar o Governo. E, como tal, os membros do Governo têm o dever de responder às perguntas que, legitimamente, os deputados lhe colocam. Assim, ao longo desta audição, o Grupo Parlamentar do PSD irá colocar questões não respondidas pela Sra. Ministra, acreditando que hoje iremos obter resposta às mesmas. Aproveito também esta audição para avivar a memória da Sra. Ministra. Recorda-se dos anos de 2010 e 2011? Antes em que o setor da cultura sofreu cortes profundos? Em 2010, noticiava-se o estado dramático que a cultura vivia e a própria Ministra da Cultura de então, Gabriela Canavilhas, que não pertence ao PSD, reconheceu-o publicamente dizendo O cenário é dramático. Junho de 2010. De facto, o presente não é uma página em branco. Cito-a-si, Sra. Ministra. E, por isso, quem tem telhados de vidro não deve atirar pedras aos outros. Mas o que importa agora, Sra. Ministra, é deixar de culpar o Governo do PSD e assumir as suas responsabilidades. O que importa é ter respostas suas e da sua governação, pois é isso que os portugueses esperam e desejam. Porém, se insistirem em evocar o passado para justificar as suas incapacidades, teremos o cuidado de permanentemente lhe avivar a memória. Posto isto, e não renunciando ao papel que cabe ao Parlamento, ou seja, questionar a sua atividade, quero colocar-lhe algumas perguntas, esperando que desta vez sejam devidamente respondidas. Retomo as insuficientes e tardias medidas de apoio postas em prática pelo seu Ministério na sequência dos efeitos negativos que a pandemia de Covid-19 está a ter junto dos profissionais e estruturas artísticas. Linha de apoio a artistas e estruturas culturais de 1 milhão de euros, a que mais tarde somaram mais 700 mil euros. Uma linha para artistas e estruturas sem qualquer apoio financeiro. Das 1.025 candidaturas, apenas 311 foram apoiadas. Pergunto-lhe, quais as estruturas e artistas que podem afirmar, hoje, que já receberam este apoio? Programa de apoio às editoras e livrarias portuguesas. Já são conhecidos os resultados. Alguma destas entidades já recebeu esse apoio? Quais as entidades? Quando é que recebeu? Uma outra questão. Qual a razão pela qual os artistas de circo tradicional, ao contrário do que acontece com os profissionais do circo contemporâneo, foram deixados de fora dos apoios do Estado à cultura? A Lei 4 de 2008, de 7 de fevereiro, que aprova o regime dos contratos de trabalho e estabelece o regime de segurança social aplicável aos trabalhadores das artes do espetáculo, assim como a Portaria 156 de 2017, de 21 de junho, que estabelece os procedimentos necessários para o Registro Nacional de Profissionais do setor das atividades artísticas, culturais e de espetáculo, incluem expressamente artista de circo e não referem qualquer distinção entre circo contemporâneo e circo tradicional. Senhora Ministra, esta discriminação nos apoios fez com que centenas destes artistas se encontrem atualmente numa situação econômica extremamente vulnerável, sem qualquer rendimento, por não poderem trabalhar nem disporem de qualquer tipo de apoio, estando muitos deles com a própria sobrevivência ameaçada. E por último, pergunto-lhe, Senhora Ministra, concorda com as medidas da DGS para o regresso da tauromaquia? Admita ou não, Senhora Ministra, que as medidas impostas pela DGS criam uma discriminação do setor tauromáquico se comparado com outros espetáculos culturais? Segundo as mesmas, a lutação das praças de touros para os espetáculos tauromáquicos passou de meia praça para cerca de um terço de público. Ou seja, quando a Praça de Touros do Campo Pequeno recebe um espetáculo musical, as pessoas estão sentadas num lugar sim, num lugar não. São milhares de pessoas na Praça de Touros do Campo Pequeno. Quando a mesma Praça de Touros do Campo Pequeno for recinto num espetáculo tauromáquico, as regras mudam. São assim, deve ser garantida a distância de um metro entre cada lugar a ocupar e a existência de uma fila de intervalo sem ocupação. Ora, isto é impraticável. Senhora Ministra, não posso deixar de lhe dizer, uma vez mais, que isto é fazer política cultural baseada nos seus gostos pessoais, é discriminação cultural, é censura, termino já, Senhora Presidente, o que não é aceitável num Estado democrático. Termino recordando que na lei a tauromáquia é cultura, pelo que exigimos reconhecimento e respeito por este setor cultural. Muito obrigada.